Pessoal, nosso bom dia para você, você do nosso canal Caminhos da Paraíba. E hoje nós viemos visitar mais uma cidade do estado da Paraíba, ou seja, das 223 cidades que tem a Paraíba, estamos agora visitando a cidade de Samamede, que você vê aqui. Então vamos visitar a cidade de Samamede, a cidade e vila do cinema brasileiro. Por que vila do cinema brasileiro? A gente vai conhecer uma vila também, que é um ponto turístico aqui da cidade. Vamos conhecer um pouquinho a cidade de Samamede e em seguida eu vou mostrar para você com exclusividade essa vila do cinema brasileiro. Então eu quero agradecer antecipadamente a você que acompanha nosso canal no YouTube, tá certo? Você que nos acompanha, você que nos prestigia, você que apoia nosso trabalho com seus comentários. Apenas estamos passando para convidar você para fazer parte dessa história do nosso canal Caminhos na Paraíba. Venha comigo visitar a cidade de Samamede. Apenas estamos passando para convidar você para fazer parte dessa história do nosso canal. Apenas estamos passando para convidar você para fazer parte dessa história do nosso canal. O que foi que nós vim mostrar hoje para você? Claro, mostrar um pouquinho da cidade, como é de costume. A gente mostrar um pouquinho de cada cidade que nós visitamos, porque sabemos que tem pessoa no nosso canal que é aqui da cidade de Samamede. E por esse motivo a gente veio aqui visitar a cidade e conhecer. Como, por exemplo, a Igreja Matriz, que o nosso cenegrafista Angelo Antunes está mostrando. É uma construção muito bonita da igreja. Estamos aqui na Praça da Matriz. Então vamos conhecer mais um pouquinho aqui da cidade de Samamede. Vem comigo. Acompanhando o momento natalino, mostramos aí o Papai Noel. Mais uma vez, aí está a Igreja Matriz, aqui da cidade de Samamede. Olá, gente, amiga. A gente saiu, a gente mostrou um pouquinho da Praça da Matriz, aqui na cidade de Samamede. Estamos indo agora à Vila do Cinema Brasileiro. Estamos indo à Vila Picote. Conhecer pela primeira vez o que tem de tão bacana lá para mostrar para você. Você do nosso canal, o nosso muito obrigado. Aguarda que vai ter imagem lindíssima. Confira. Pessoal, nós estávamos na BR-230. Agora saímos aqui da BR-230. Vamos pegar essa estrada de chão e vamos visitar a Vila do Cinema Brasileira. Vila Picotes. Venha comigo. Confira. Olha, pessoal. Estamos a dois quilômetros. Aqui nessa estrada de chão, estamos indo à Vila do Cinema Brasileiro. Ou seja, a Vila Picote. Falta pouco para nós chegar. O câmera está mostrando lá na frente. É a estrada de chão. As condições são um pouco péssimas da estrada. Mas vamos a caminho. Tudo isso para mostrar a você do nosso canal. Nossa viatura, da nossa reportagem, está ali. É por esse motivo que eu não estou exigindo de você que acompanha nossos vídeos. Não, jamais. Eu estou apenas perguntando a você. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, a gente do Roda Pé vamos deixar o nosso Pix para você mandar a sua humilde ajuda para manter o nosso canal. Está certo? Então, aguardo. Espera aí que tem mais lindíssima para você da Vila do Cinema aqui na região metropolitana de Patos, aqui na Paraíba. A gente está aqui na entrada do Lagedo de Santa Doce, aqui no sítio, aqui no Serró de Picote, na Vila do Cinema. De início, a gente encontrou aqui, essa vilazinha que vamos entrar para conhecer um pouquinho. Então, venha conhecer comigo. Aqui a gente, achou uma coisa bacana, é que o pessoal coloca fruta para os pássaros. E olha o canto dos pássaros. Então, a gente, aqui fica a capela. Vamos entrar comigo, Câmara? Capelinha de Santa Doce. Olha que organização. Câmara, nos acompanha. Me vem mostrando. Olha só. Tudo organizadinho. Está certo? Aqui fica um crucifixo. Aqui são velas. E aqui são fitas. Olha só. Fitas. Uma lembrança da Santa... Da Santa Doce. Aqui, neste local, na Vila Picote. Vale a pena você, tanto de passagem, aqui pela B330, apenas 3 quilômetros, aqui na Vila Picote, que vamos conhecer mais coisas. Mas é muito bonito aqui. Primeiro, a paz. Mas teve uma coisa que aconteceu comigo que eu vou mostrar. Foi o sapato. Olha só. Deixa eu mostrar para você. Não confiei o sapato e descolou. Mas estamos aqui, trabalhando por você, do canal Caminhos da Paraíba. Estamos no período de seca. Ou seja, de verão. Gatinga cinzenta aqui do Cariri. Aqui já é sertão, né? Aqui já é sertão. E aqui fica a estátua de... da Irmã Dulce. Que a gente está mostrando. Eu estou mostrando para você. Olha só, gente. Que coisa bacana. A gente está mostrando para você. Então, vamos conhecer mais coisas. Aqui dessa região. Estamos aqui no município de São Mamédia, aqui na Paraíba. Mas estamos especificamente na Vila Picote. A Vila do Cinema Brasileiro. Pois é, pessoal. Chegamos aqui. Aí diz o seguinte. Bem-vindo a Picote. A Vila do Cinema Brasileiro. Entramos na Vila. Aqui do Cinema Brasileiro. De início, tem umas casas típicas da região. Lá na frente tem uma capela. Ou seja, uma igrejinha. Mas são poucos. Mas vale a pena você conhecer aqui a Vila do Cinema Brasileiro. A cenegrafista Angela Antunes mostrando o pé de Juazeiro aqui de lado. E a gente está mostrando para você. A igrejinha aqui. Está certo? Lá na frente tem... Lá na frente tem esse morro aqui de lado. E a gente vai conversar com alguns moradores aqui da Vila. Para contar para a gente. Como é aqui. Como nasceu. Como começou. A Vila Picote. Aqui no município de Samamede. Aqui na Paraíba. Pessoal, até que fim que eu cheguei? A gente veio, deixou a BR-230. E viemos aqui em busca de informações sobre esta pequena vila encravada aqui entre duas serras. Quem vai contar toda essa beleza exuberante aqui da Caatinga Sertaneja é o nosso amigo Maro. Que é o zelador do museu aqui da vila. E nosso amigo Mirabou. É isso? Muito bem. Ele vai contar para a gente. Inicialmente, eu vou começar pela voz da experiência e depois vou terminar com a juventude. Então, unindo essas duas coisas, isso vai dar uma reportagem ótima. Aonde você, do canal Caminhos da Parede, no total 17 mil seguidores. Inclusive, eu quero aqui, iniciando a entrevista, Mário, vamos mandar um alôzinho para os seguidores de São Paulo, onde o índice é bem maior de audiência. Isso me fortalece o nosso trabalho. A gente roda por toda a Paraíba, Mirabou, mostrando um pouquinho de cada cidade. Mas vamos deixar um pouquinho estilado. Vamos falar aqui da vila Picotes. É isso? Isso. Ô, Mira, começando, por que vila Picote? Esse nome deram porque eram poucas casas, não é só essa vila de um lado e de outro. Aí veio a chamar de vila de Picotes, que antigamente eram as casas muito pequenas, só tinham 3 a 4 metros de largura, muito pequenas. Aí essa vila foi crescendo, crescendo, chegou a ter 32 casas. Hoje está em torno de 24 só. Porque alguém comprou, foi larguecendo, comprando a casa vizinho e foi larguecendo as casas. Muito bem, muito bem. Agora, ao nosso fundo lá, atrás da gente, tem a igrejinha aqui da vila, que é uma coisa encantadora. Você sabe o ano que foi construída essa igrejinha? Ela compreendou esse ano passado, 100 anos. 100 anos. É o Padroeiro São Tontão e todo mês de junho é comemorado o dia da festa de São Tontão. Ele foi construído em 1923. Isso. Já fez um século. Já fez um século. Muito bem. Agora, me fala um pouquinho também. Você me disse que aqui também foram gravadas várias produções de filmes amadores. Eu não sei se teve filme profissional, mas também teve, Mário, propaganda de uma empresa, de uma fábrica de carro, uma marca de nome e renome a nível nacional e internacional. Né, Mário? Sim. Bom dia. Bom dia. Então, aqui em Vila de Picote foram gravados quatro filmes, né? E o comercial famoso da Nissan, né? Tá aí no YouTube também. É disponível pro pessoal. E aí no YouTube também. 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 Nova Nissan Frontier É mais que força Também os quatro filmes Teve quatro filmes Os dois primeiros são filmes de produção nacional Inclusive o filme Deserto Que teve a participação de Lima Duarte O destino público deste lugar Aonde o vento faz quadrado Viemos das asas do destino e do diabo Pra suas botas encontrar E eu que achei que o último de larejo era parado demais Vamos montar o palco e esperar Não vai aparecer ninguém, velho Esse lugar tá é morto Por que não ficamos aqui? Porque aqui não tem público Chega de fazer espetáculo Pus abutres Mas você é um artista ou o quê? O Vinho Águia Onde é que tem dentro das casas? Ninguém vai entrar na casa de ninguém Nós viemos fazer um espetáculo Porque nós somos artistas Nós não somos salteadores Quase de volta um cabaré Também teve o filme Aspirinas e Urubus Que é de projeção nacional Conta a história de um alemão Que ele veio pra cá fugindo da segunda guerra E veio vender aspirina aqui na região Porque eu quero ser feliz Esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz O governo brasileiro decidiu Declarar guerra à Alemanha e seus aliados É a região Era bonito É, e tem os mais dois filmes que são produtores aqui da região, né? Tem uma produção também do clipe de rapadura, quebra-queixo Foi muito bem Eu vou perguntar aqui a Maru, Mirabou Dessas edições que foram produzidas aqui Qual foi a melhor do seu ponto de vista? Você deve ter assistido todos, claro Qual foi a melhor do seu ponto de vista? Na minha opinião, o Deserto, né? O filme Deserto, eu achei muito bacana É um pouco comovente? Ele é comovente, é um pouco de comédia, né? É um pouco de drama É muito bacana, né? Eu recomendo, né? E, inclusive, tem até a propaganda dele aqui também Dentro do Centro Cultural, né? Eu posso estar apresentando a vocês daqui Muito bem, muito bem Parabéns Esse cabo aqui, ele parece comigo Que parece que na via dele corre a admiração pela sétima arte E aqui, depois da reportagem, eu vou em off Eu vou passar pra ele pra assistir o filme que eu produzii Ô, Mira, me diga uma coisa Essas gravações, essas que foram produzidas aqui Deixou algum recurso financeiro aqui pra vila Que pudesse dar uma melhorada? Não, sim, deixou um reconhecimento muito bom, entendeu? Que o pessoal... Os dois, a nível nacional, sim Que furaram poços Ajudaram muita gente, né? Passaram uns quatro a cinco meses aqui Arranjaram emprego pro pessoal da região Foi muito benéfico Quer dizer, agregou pessoas aqui da região Para trabalhar e ganhar um dinheirinho Exatamente Quantas pessoas participaram? Tu tem assim uma base Quantas pessoas participaram? Entre produtor Sim, produtor, figurante, essa coisa toda Uma faixa de 150, 160 pessoas Que bacana, né? Que venham mais produções A gente pede, através da nossa reportagem Que as grandes agências de cinema Da Sete Martes Vem vestir aqui Porque vale a pena A região de pessoas pobres Mas humildes, carentes E são as pessoas super educadas Como esses dois cidadãos Que me receberam muito bem E já me convidaram Pra tomar um cafezinho Aqui na casa do nosso amigo Mira Não é isso? Com certeza Uma água gelada E muito bem Olha assim E tem mais rapadura Ô Mário, me diz uma coisa Você como jovem Você parece que gosta desse local Eu gosto Você tem uma identificação Eu tenho, né? E eu morei muito tempo em cidade grande E só quem sabe a turbulência que é a cidade grande Que valoriza uma paz dessa Uma tranquilidade, né? As melhores coisas da vida Você pode ver que são de graça, né? Aqui você não paga nada, né? Essa vista maravilhosa Esse ar aqui Esse apuro, né? É E então vale muito a pena, né? Visitar Picotes, né? Inclusive já foi aprovado já O asfalto aqui pra região Ótimo É As obras já vai iniciar já Provavelmente no começo do ano, né? Já mediram tudo E vai ficar bacana Então o acesso aqui pro pessoal Vai ficar show de bola Então vale a pena Obrigado Vale a pena vir a Picotes Conhecer a história Conhecer a história dos filmes, né? E provavelmente Vai ter mais filmes Inclusive até meu sogro Ele foi o produtor dos dois filmes Pedra do Doido E a Botígio do Velho Nicolau Ele já tem um projeto aí De gravar Outro filme, né? Eu vou dar um spoiler Que é A Maldição da Velha, né? Que conta a história de Que aparece uma velha na rodovia, né? E geralmente quando ela aparece Acontece acidente E aí é É a história da região Eu vou Eu vou interromper O seu raciocínio Quando você falou Em coisa sobrenatural Que aparece Essa mulher vestida de branco Muitas vezes muda de preto E aquela coisa toda Alguém já viu Essa fantasma? É Quer dizer Só pra gente Quem tá nos assistindo Entender Trazer da ficção Pra realidade Acontece isso, Mirabou? Acontece Essa visão É da entrada De picotes Lá pro ramal Sempre Não é todo mundo Ter o merecimento Mas certas pessoas Já viram Ela Uma noite Uma noite Era uma e meia da manhã Eles dois Maro e Mirabou Eles saíram daqui Pra viajar Pra João Pessoa Eles iam a pé Mas Maro Sentiu alguém Perto dele Aquela pisada De pessoa caminhando E eles apressaram o passo Ao chegar na BR De frente E aí ele estava Uma mulher Como era que ela estava? Fala pra gente Toda vestida de branco E sempre você vê Na frente do carro Essa pessoa Mas só que o carro Nunca chega a bater Fica só vendo Ela sentada às vezes Até em cima do capô Maro mais jovem Ele se assustou O Mira disse Não Tinha calma Tinha calma Que isso tudo passa Eles dois Começaram a rezar E aí? Você de tanto rezar Ela desapareceu Ou continuou Andando com vocês? Rapaz Na verdade A perna O pensamento Só a perna Que pensava na hora Gente Foi carreira Pra todo lado Olha Eu tô surpreso Com essa história Vem comigo Que tem mais coisa Pra mostrar Pessoal Dando continuidade A nossa belíssima reportagem Neste último domingo Do mês Ou melhor De dezembro Do ano De 2023 A nossa reportagem Caminhos da Parede Estou encantado Com tanta coisa bacana Que eu já mostrei E vou mostrar pra vocês Eu estou aqui No centro cultural De picotes Eronildes Antônio da Silva Que foi o fundador Aqui desse terreno Que doou O prédio Acho que sim Ele doou o terreno Aí a prefeitura Que fez O prefeito Construiu Bom A gente Câmara Faça um pouquinho Que a gente vai caminhando Aqui mais Mirabou e Maru Que eles vão mostrar Pra gente aqui Começando uma galeria De coisas antigas Que tem pra mostrar Pra gente Como por exemplo Telhas fabricada Há 100 anos atrás No caso Minha avó Não era nascida Minha avó nasceu Em 1917 E Mirabou vai começar Depois o Maru Vai mostrar as coisas também Mas vou começar Por Mirabou Mirabou Mirabou, me diga Estamos aqui na galeria De telhas Me diga Essas telhas Por exemplo Foi fabricada aqui Na região Foi Sim Aí Sempre o cara dizia Que picotinha 100 anos Aí o pessoal disse Não, é mentira Um dia ele foi trocar As telhas Que era muito grande O vazamento Aí trocou as telhas E encontrou essa telha Fabricada há 100 anos Essa telha Tá lá dizendo Tem Gente Maru tá com essa peça De barro na mão Ou seja Uma telha Agora Mira Passou a informação Pra mim E pra nós Descifrar O ano Que essa telha Foi construída Sabe quantos anos tem? Tá datado aqui Ano De nosso Nove anos Essa telha aqui Era de 1914 A telha Muito antiga E um detalhe importante Que além de ser Muito antiga Tem um fato curioso Que é de 1914 Onde que começou A segunda A primeira guerra mundial A primeira guerra mundial Tá sendo fabricada E o couro já tava comendo De bomba e guerra Mas é verdade Que coisa bacana Segura que a gente vai mostrar Mais coisa Aqui está o que? Isso aqui Que é senhor Que era o livro Que doou o terreno Pra o museu Aqui está a velha latrinha De gás querosene Não pode nem tocar Aqui a máquina de escrever Olha só Maru Essa galeria de foto Diz pra gente aí Fala Conta aí pra gente Aqui conta a história De picotes Então Os filmes Que eu falei lá Dos quatro filmes Esse foi O primeiro Foi gravado aqui As pirinas E urubus Conta a história De um alemão Que ele veio pra cá Durante a Esse filme Tá disponível no Youtube Já tá disponível No Youtube Pode acessar aí Muito bem Vocês vão ver Vai ser bacana Tem aqui também Do comercial Vamos para os filmes Primeiro Aí tem o segundo filme Deserto Que foi aqui produzido Tem o ator principal Lima Duarte Lima Duarte Lima Duarte Sassá Mutema Oi? Sassá Mutema Antigo da novela Lembra aí Mirabou Você que é noveleiro Mas é um ator Muito famoso Muito consagrado No Brasil Parabéns Aqui tem a história Também A botija Do velho Nicolau Que conta a história De pessoas Que antigamente Não tinham costume De guardar dinheiro Em banco E eles enterravam O tesouro E aí a pessoa Falecia E a família Falava assim Onde que fulano Enterrou o tesouro Vamos atrás Aí Para ver se encontrava A botija Com moeda de ouro E baseado Nessas histórias Da região Aí eles produziram Muito bem Olha só O mar está dando um show De informação para a gente E aqui vai ficar O que mais? Outro filme? Aqui é outro filme Produção A Pedra do Doido A Pedra do Doido Conta a história De um doido Que morou aqui na vila E ele morria De medo de polícia E uma certa vez Falaram que a polícia Estava chegando na vila E ele se escondeu Numa pedra Lá em cima Lá no alto E ficou lá em cima Nunca mais desceu E encontraram A avançada Lá em cima Mas que história riquíssima E até testemunha ocular Na verdade O seu Mirabou ali Ele até presenciou Que ele é morador Muito antigo Aqui da região E até ajudou A enriquecer o filme Com as histórias De fatos Que ele mesmo viveu Entendi Muito bem História bacana E por fim Nós temos Aqui A gente tem O festival De cultura De picotes Aqui É a famosa festa De Santo Antônio Né seu Mirabou Que acontece dia 13 de julho Exatamente Viva aqui então E é muito bacana Vem muita gente Vem muito ônus Vem excursão De pessoas Picotes bomba Muito bem Aqui é o São Pedro Mas só que assim São Pedro aqui É em Sama Média Porque picote Eu quero falar também Do comercial da Nissan Também Ótimo Que deu muita projeção Para Projetou picotes Para o Brasil Também Então muita gente ficou Foi gravado em qual ano Mário? O ano Eu não me recordo O ano Eu não me recordo O ano Mas tem Mas de qualquer forma Valeu Tem mais ou menos aí Uns 5 anos Por aí Que foi gravado Esse comercial aqui E muito bacana Vale a pena assistir Muito bem Parabéns aí A gente está aqui Agora meu amigo É meu amigo Nabô Se aproxima da gente Para falar das coisas antigas Me fala um pouquinho O cinegrafista Mostra aí Isso aqui Eu tenho um pião Porque aqui não tinha Energia Aí quando tinha Noventa de noite Era usado isso aí Muito bem Bom a gente Dando aqui um passeio Aqui pela galeria Com os amigos nossos E vimos aqui Aqui tem esses artesanatos São pessoas daqui mesmo Marque Fabrício Oi São pessoas Artistas aqui da região mesmo Bacana né Aí tem Porta joia Tem aquelas bonecas Calunga Que antigamente era calunga Calunga É verdade Pois é gente Bom a câmera A gente dá um passeio Aqui nesse Agora não Aqui a gente ficou Aqui a gente vai ficar embelezado Câmara Rapidinho aqui por favor Vamos acompanhando aqui Com o padre Nabô Tu vai me acompanhar Mostrando isso aqui Aqui é o que? Fala aqui pra gente Chega pra cá Chega pra cá Aqui é um cuchinho É Um cuchinho Olha só rapaz Chapéu de paia Coisa de vaqueiro Perneira de vaqueiro Petural de calabra Mara Essa louça Ela é fabricada aqui mesmo? É fabricada aqui mesmo né A tezanata aqui da região né E muito bacana Tem muita gente talentosa aqui na região Que fabrica Pois bem Eu vou deixar com câmera Que vai mostrar pra vocês Uma galeria de coisa antiga Acompanha a câmera As imagens Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto